Os Commanders de marcha das máquinas acabaram de sair e hoje eu tô aqui pra fazer um overview por esses decks. Não é um review, a análise aprofundada de cada deck eu vou fazer mais pra frente. Eu quero fazer um vídeo pra cada deck, então se você quer ver um vídeo do deck que você comprou ou que você tá pensando em comprar, ver análise, dica, upgrade, o que tirar, deixa nos comentários qual os decks que você quer ver eu fazendo o review aprofundado. Os decks mais votados eu vou soltando na ordem, vou trazendo aqui pra vocês, beleza? Hoje eu vou dar uma passada por cima falando sobre o que eu achei, as minhas primeiras impressões sobre os decks baseado obviamente na lista, nessas listas que saíram até agora. Um disclaimer muito importante é que esses decks eles vêm aí depois de muito tempo com as cartas de Plane Chase que trazem uma jogabilidade um pouco diferente pro mesão. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre Plane Chase explicando como funciona e também fazendo uma análise dessas cartas de Plane Chase de cada deck, deixa o likezinho aí e também comenta pra eu saber, beleza? Que eu também trago isso aí pra vocês depois. Então hoje eu vou dar uma passada por cima, eu dei uma analisada com a galera do Diário Plane Nauta na Twitch, né? A gente fez ao vivo aqui, viu as listas e algumas coisas me surpreenderam positivamente, algumas coisas me surpreenderam negativamente e eu tenho uma opinião que talvez seja um pouquinho polêmica acerca de um dos decks. Então vamos lá ver esses decks pra ver se vocês concordam comigo ou não. Lembrando, lembrando aí rapaziada que a gente tá passando aí pelo VEDA, né? Então teremos vídeo todos os dias em abril e é muito importante pra mim que vocês não deixem aí, né, de interagir. Então eu peço sempre, ah, comenta o deck que você quer o review, comenta se vocês querem aí um vídeo falando sobre Plane Chase porque todo comentário de vocês ajuda a impulsionar o vídeo, o likezinho e obviamente a sua inscrição também. Eu tô bastante animado pra coleção Marcha das Máquinas, isso aí é uma realidade, tá? Inclusive, essa semana até domingo vai ter o guia para o pré-release que acontece semana que vem. Estarei na Epic na sexta de madrugada e no sábado de manhã de tarde pra jogar esse pré-release. Espero encontrar vocês lá, mas quem eu não encontrar, pelo menos que eu possa ajudar com esse videozinho, beleza? Então eu tava, obviamente, ansioso pra ver esses decks e a gente tem aqui 5 decks que, na minha opinião, são decks bem medianos. Eu não acho que eles trouxeram nenhuma inovação absurda, pra ser muito sincero, e eu acho que eles estão bem equilibrados entre si. Obviamente eu acho que tem algumas listas bem melhores do que outras, mas em questão de Power Level, eu acho que se colocar todos eles pra jogar numa mesa, eles vão ter um Power Level bem equilibrado. O primeiro que eu vou falar é o Brimais. E aí, eu já vou ser muito honesto com vocês, tá? Preto e Branco é uma das minhas combinações de cores favoritas. Eu estava muito ansioso pra ver como que seria um tribal de Freixianos, que é a proposta desse deck. A gente vê aqui que esse deck tem 32 criaturas, e o Brimais, ele traz a mecânica nova, que é de incubar. Ou seja, vai criar um token, né, que vai entrar com X marcadores, e esse token tem a habilidade de pagar dois e transformar ele. Quando você transforma o token, ele vira uma criatura Freixiano 0, 0. Então ele vai ter o poder e a resistência igual ao número de marcadores. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura Freixiana ou artefato, a tradução desse carta tá errada, você vai incubar X, sendo X o valor daquela mágica, beleza? E aí, no início de cada etapa final, se um Freixiano tiver morrido sob seu controle, você prolifera. Essa habilidade de proliferar é muito boa pra um deck que quer botar tanto marcador nesses tokens aí, que vão virar bichos no futuro. O problema é que dessas 32 criaturas que a gente tem aqui, eu não consegui ver, assim, um tesão, né, pra ser muito sincero com vocês, não consegui ver um tesão de querer jogar com esse deck. É um monte de Freixiano, alguns interessantes, assim, outros ok, e alguns que, honestamente, dá vontade de tirar do deck na hora, sabe? Não tem cartas incríveis, a gente vê uns reprints tipo Mecha no Titã, ah, beleza, ele tem a questão da sinergia, de artefato, etc e tal, mas, honestamente, vai ter gente pegando aqui pelo preço dos reprints, né? Inclusive, esse deck tá aí num reprint agora de 200 reais. Mas, lembrando, gente, não estamos contando com o valor das cartas novas. As cartas novas provavelmente vão ter aí os seus valores saindo, conforme for, enfim, passarem os dias aí, mas é um deck que, pra mim, não trouxe nenhuma novidade. Assim, nenhuma grande coisa legal. Os dois destaques que eu dou é, pra Moira e Teixar, todos os decks estão vindo com uma dupla lendária. Eu achei a Moira e Teixar legal, né? Custa 5, 4, 5 voar. Toda vez que você conjura uma mágica histórica, que é lendário, ságua ou artefato, você devolve a criatura, né? Não, devolve permanente, que não seja terreno do cemitério pro campo de batalha, ela ganha ímpeto e você exila ela no início da etapa final, ou se ela sair de campo. Então, assim, é uma habilidade boa, mas eu vejo, assim, pô, que ele, inclusive, seria até um commander bem interessante, um comandante interessante, pra um deck de reanimar, não pra um deck de firexianos. Entende o meu ponto? E aí, a gente tem como outro destaque o Vorm do Massacre, que é uma cartinha que tava ali batendo seus 30 reais quase, deve baixar um pouquinho de preço, é uma carta muito boa, tá? Mas são 32 criaturas que, assim, eu, honestamente, talvez, preferiria botar várias outras criaturas das últimas coleções e dessa que vai sair agora, do que deixar essas daqui. Não gostei de verdade. Aí a gente passa pra parte das mágicas. A parte das mágicas tem coisas legais, né? Espada em arados, algumas remoções, algumas compras, né? O que me deixou meio, cara, whatever, foi o estirpar o imperfeito. Custo 3, instantânea, exila permanente que não seja terreno, e o controlador dela em cuba X. Não é que essa mágica seja ruim, tá? Não é que ela seja ruim. É porque, sim, poxa, como é uma mágica nova pra um deck que não é muito bom, honestamente, eu posso me surpreender jogando com esse deck, tá, galera? Inclusive, eu vou testar esse deck em live assim que eles chegarem lá na Epic. A gente vai pegar esse deck, vai shieldar e jogar em live pra testá-lo. Mas, honestamente, não dá brilho nos meus olhos. Eu não tenho vontade de comprar esse deck pela lista dele. Todos eles vão ter um caminho de alguma coisa, um path of alguma coisa, né? Que é as mágicas que interagem com os planchases, né? Os planos. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, eu não vou analisar. Em geral, essas mágicas estão vindo bem ok, tirando, acho que, uma delas, eu achei um pouquinho ruim, eu falo mais pra frente. Essa aqui também tá bem ok, né? Cada jogador de criatura, dois cards seguida, você coloca um card de criatura de um cemitério no campo de batalha. É um reanimate de custo 5, bem ok. E aí, ainda faz o planet chaser lá, né? E aí, artefatos. A gente vai ter uma série de artefatos de ramp, né? Nada grande, coisa. Talismã é uma coisa que eu sempre bato palma toda vez. Cara, talismã é um artefato, é um tipo de artefato de ramp, né? Muito bom. Eu gosto muito de talismã. Então, ultimamente, eles sempre tinham mandado muito cinete, cinete, cinete. E agora eles estão começando a pintar mais talismãs, que inclusive está fazendo o preço dessas cartas caírem. Esses talismãs, alguns anos atrás, eram mais de 10 reais cada um. Tinha uns que eram tipo 30, assim, sabe? E agora está caindo cada vez mais, tá? De resto, gente, não vejo... Tem uma carta de 14 reais aqui, o cisto, mas eu não vejo grandes coisas nesse deck. Eu gosto muito de preto e branco, eu gosto muito de deck de criaturas no Commander. Esse deck não me encheu os olhos em nada. Não gostei, sendo muito honesto. Passando para o próximo deck, temos aí o Calvary Charge, né? É o deck de cavaleiros. Gente, para começar, esse deck, ele está com o preço mais alto de reprint. Então, se você... Assim, obviamente, novamente, as cartas novas ainda não têm os seus preços, não foram lançadas ainda. Então, a gente não sabe... Esse não é o preço final dos decks, tá? A gente pensando em valor de reprint, esse deck aqui é o que tem maior valor. Mas, assim, ele tem uma especificidade muito grande aqui, tá? E é uma coisa que, antes de falar do comandante, eu já vou falar disso, que é o reprint da Adeline. A Adeline é uma carta muito boa, muito boa, e que joga Pioneer. Ela joga no Mono White Pioneer, é uma carta muito forte, o deck Mono White é um deck de topo de metagame. Então, é uma carta que está valendo muito dinheiro. Ela só foi printada, né? lá em, se eu não me engano, em Estrade. E está sendo reprintada aqui agora. Eu não acho que o preço dessa carta vai cair muito, assim, eu espero muito que eu esteja errado. Mas eu acho que, pelo menos, um pouco vai cair. Se a Adeline bater, pô, uns 30 reais, cara, eu já vou ficar muito feliz. Porque é uma carta muito boa e que, na minha opinião, vale 30 reais. É... Pô, vale 70, 80 reais? Cara, se você joga Pioneer competitivamente, quer montar um deck competitivo para jogar torneios, né? Para ganhar vaga para Pro Tour, essas coisas, é o preço que você tem que pagar. Mas, às vezes, você quer realmente essa carta para um Commander. Às vezes, você quer entrar no Pioneer pagando pouco. E, pô, como é bom, né? Quando você consegue entrar num formato com um deck bom e que você não paga o olho da cara. A Adeline vai ser muito bom se a gente tiver bastante unidade desses Commanders vindo para o Brasil, sendo aberto pelas lojas e essa carta cair, pelo menos, para uns 30 reais, eu vou ficar muito feliz. Mas, destaque feito para ela, vamos para o Cidar Jabari de Zalfir. Minha combinação de cores favoritas, branco, azul e preto, quem me conhece, me acompanha, sabe, eu sou muito fã de ESP. E esse carinha, ele vem com a Eminência. Eminência é uma regra um pouco quebrada, só que dá para a gente fazer, quer dizer, dá para existir cartas com Eminência que não são quebradas. Esse, para mim, é o caso do Jabari, do Cidar Jabari. Toda vez que você atacar com um ou mais cavaleiros, se ele estiver na zona de comando ou no campo de batalha, você compra uma carta e descarta uma carta. Você dá um famoso loot, você vai comprar e descartar. Na maioria das vezes, isso é bom, de vez em quando, isso é ruim, porque às vezes você tem que tomar umas decisões meio difíceis. Ele tem voar e iniciativa, só que a segunda habilidade dele é muito boa. Toda vez que ele causar danos de combate ao jogador, você devolve o card de criatura de cavaleiro do seu cemitério para o campo de batalha. Esse deck também é um deck muito baseado em criaturas. Obviamente, é um deck tribal. Eu sou muito fã de decks tribais. Então, a gente está tendo o deck tribal com bastante criatura, um deck de cavaleiros com uma proposta diferente, o que eu achei irado. Por quê? Se você parar para pensar, alguns anos atrás, saíram bons comandantes e boas cartas para cavaleiros que tinham a cor vermelha e esse deck não tem a cor vermelha. Então, assim, eu acho que ele perde bastante em alguns pontos do vermelho, mas ele vai ganhar muito na questão do azul. O azul vai te dar compra, o azul vai te dar proteção, o azul vai te dar o controle, um counter. Ah, Thiago, mas eu vou jogar de controle num deck de criatura, de cavaleiro? Não, mas você tem a opção de ter alguma coisa. Tem cartas que te dão algumas opções, né? E, assim, eu, cara, essa lista de cavaleiros, assim, tirando duas cartas, tirando, acho que, uma, duas cartas, tem duas cartas nessa lista aqui que, cara, tem uma que eu achei horrível, que é esse cara aqui, isso aqui, cara, é, assim, é abrir o deck, jogar essa carta fora e botar qualquer outro cavaleiro no lugar dele. Esse cara, sei lá, eu acho ele muito ruim, eu acho ele muito ruim. Se você gostar, pode deixar no deck. O cara custa sete manas, quatro, quatro, blá, 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 e tem, assim, outras, por exemplo, eu não sou muito fã da, da ser Eleonora, né? Mas, não, não, não é, tipo, não é nenhum, né, nenhuma, cara, nenhuma ofensa ela no deck. É, eu não sou muito fã do Arvard, tipo, ah, beleza, custa 5,33, toca o mortífero, ouvi o clube com a vida, dá mais dois, mais dois pra outras criaturas lendárias, não é ruim, mas, assim, dá pra pensar em coisas melhores, só que a questão é que tirando o Cavaleiro do Último Suspiro, todo o resto, cara, você não precisa, tipo, tirar, tá ligado? São cartas muito boas, mano, tipo, você tem, é, é, você tem, é, Cavaleiro que dá mais um, mais um, né, você tem Cavaleiro que, tipo, te dá, te dá draw, você tem Cavaleiro que, tipo, você pode ganhar o jogo, mano, a base desse deck tá muito bom. e aí eu quero fazer alguns destaques, né, primeiro destaque é isso aqui, cara, que carta absurda, Cavaleira das Ondas, eu vou da Leana, custo 4, 3, 3, toda vez que você comprar uma carta, coloca o marcado mais um, mais um, em cada outro, Tritão ou Cavaleiro, se você tem deck de Tritão, você vai amar essa carta, se você tem deck de Cavaleiro, você vai amar essa carta, então essa carta é maravilhosa pra esse deck, e, e eu sei que tem, eu tenho amigos que amam Tritões, e que vão amar colocar essa carta, nos decks de Tritões dele, cara, que, Wizard, parabéns, que carta maravilhosa, e a gente vai ter também, o, a duplinha, né, Elenda e Azor, gente, que, que matchup aí, que, né, que conjunção aí, louca, né, louca, um vampiro e a esfinge, é, custo 6, 6, 6, voar, salva a guarda 2, toda vez que ela ataca, você pode pagar, uma, um Esper, né, branco, azul e preto, e X, se você fizer isso, compra X cartas, forte, toda vez que ataca, não é que causa dano, e, no início de cada etapa final, você pode pagar 4 pontos de vida, se fizer isso, cria o número de fichas vampiro, um barrão com vírgula com a vida, igual o número de cartas que você comprou, aí vem a pergunta, Tiago, usar o Cidar, ou usar, Elenda e Azor, cara, vou ser muito sincero, eu quero testar os dois, porque pra mim, as duas cartas são muito legais como comandante, pra mim, o Cidar, ele tá um passo à frente, porque ele custa menos, mas a habilidade da Elenda e do Azor é muito boa, mas em compensação, a habilidade do Cidar funciona na zona de comando, né, então assim, cara, eu amei, então o destaque pra mim desse deck é o Vodalian, Cavaleira das Ondas Vodaliana e a Elenda e o Azor, com relação a mágicas, é o que eu falei, cara, a base de mágicas já tá muito boa, sabe, pô, eles botaram Caminho Pelisílio, Espada em Arados, Deixem Telhar, puxado amanhã aí, Dral, Dral, né, que tem o azul, e várias outras, pô, formação increbrável pra proteger os Cavaleiros, cara, tá muito, tá muito redondinho, dá pra melhorar? Dá pra melhorar, mas já tá muito redondinho esse deck, muito redondinho, com relação a parte de artefatos, tirando uma cartinha, cara, eu amei essa arte aqui nova também, é uma carta muito boa também, o manto do Conjurador, com relação a artefatos, tem um artefato que eu tiraria com certeza, que é o Malho dos Enclaves, eu acho essa carta aqui, muito ruim, assim, honestamente, enfim, se você gosta, se você, né, usa no seu comando e fala, não Tiago, eu já ganhei 35 mil partidas com ela, pô, beleza, eu tiro de todos os comandos que ela vem, e eles gostam de reprintar isso em comando, né, mas em compensação, olha esse valor aqui, corneta do Arauto, que é uma carta que eu já indicaria de cara botar nesse deck, se não viesse, eu, eu boto corneta do Arauto em todos os meus decks tribais, eu adoro essa carta, e eles reprintaram o estandarte do Vitorioso, que é uma carta que apesar de ser um custo alto, ela é muito boa, muito boa, ela deixa seus cavaleiros bufados, né, seus criaturas bufadas, e ainda te dá card, ainda te dá draw, e ela tava bem carinha, já tá começando a baixar o preço, provavelmente deve cair um pouquinho mais, pra depois voltar a ficar cara, e aí por último, tem essa, um encantamento, que é muito bom também, encantamento novo, toda vez que você atacar com duas ou mais criaturas, você compra uma carta, e você pode pagar dois de cartar, criar uma ficha de cavaleiro, e você tem Knight's Charge, que é uma carta incrível pro deck de cavaleiro, toda vez que um cavaleiro que você controla, ataca, cada oponente perde um de vida, e a gente ganha um de vida, a gente pode pagar oito, sacrificar e devolver todos os cavaleiros do cemitério, pro campo de batalha, incrível, tá, incrível, uma coisa que eu esqueci de falar, é sobre terrenos, os terrenos, como sempre, tão vindo bem, basiquinhos, nada demais, estão vindo a uma base de manda bem ok, mas, uma coisa de destaque pro deck do Brimais, é, o Bastião de Carne, que é um terreno pra proliferar, então casa muito bem com esse deck, e o Matagal Fétido, que é uma Filterland, tá com pressão aí de 15 reais, quase 16 reais, e que, pô, legal ver reimpresso, só que a gente não viu, nenhuma outra Filterland ser reimpressa nos outros decks, achei isso um pouco esquisito, inclusive, a base de terrenos desse deck aqui, é bem, bem mais ou menos, né, tipo, tem umas cartas bem boas, tem outras muito budget, é onde a gente sempre começa a melhorar um deck, né, tirando as piores cartas, e melhorando a base dos terrenos, é, passando pra frente, temos o Call for Backup, né, é o deck verde, branco e vermelho, pra mim, a melhor, é, a melhor mecânica da coleção até agora, o apoio, o backup, quando a criatura entra em campo de batalha, ele pode colocar um marcador mais um, mais um, na criatura alvo, tá, se a criatura for outra criatura, não for ela mesma, a outra criatura ganha a habilidade dele até o final do turno, e a habilidade da palma brilhante é, toda vez que essa criatura atacar, duplique o número de marcadores de mais um, mais um na criatura alvo, aquela criatura não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a dois, eu achei muito boa, muito boa essa carta, tá, é, infelizmente, o preço dele de reprint, tá, o mais baixo, se eu não me engano, virando os 150, mas eu acho que esse preço vai aumentar um pouquinho, o preço base do deck, por causa das cartas novas, a base do deck, tá muito legal, tá muito boa, não tenho muitas críticas a dizer, a minha maior crítica a esse deck, é a questão do apoio, eu queria ver muito mais criaturas nesse deck, com apoio, esse deck não é um deck temático de apoio, é um deck temático de marcadores, que é o que eu tanto critico a Wizards, que toda, toda, toda coleção tem que ter um deck de marcadores, sabe, é, não tô dizendo que o deck é ruim, tem muita coisa boa no deck, tá, mas, as, o apoio fica mais por conta das cartas novas, então vai ter esse guardião, que tem apoio 1, é, tem o destaque pra duas cartas aqui, que eu achei muito bom, que é o capitão da marreta, ele tem apoio 1, apoio 1, apoio 1, quando ele entrar, ele vai apoiar 3 vezes, e aí até 3 criaturas podem ganhar a habilidade dele, que é, toda vez que essa criatura causa dano de combate ao jogador, coloca uma quantidade equivalente de marcadores, mais um, mais um nela, então, cara, é uma carta que eu realmente achei bem forte, e tem esse Mirror Style Master, mestre do estilo espelhado, que eu achei muito bom, que é custo 6, 3, 3, apoio 1, toda vez que essa criatura atacar, pra cada criatura atacante modificada, e aí vai ter um monte de criatura com marcador, né, só uma criatura modificada, você cria uma ficha virada, e atacando, que seja uma cópia, eu achei, eu achei essa carta bem forte, por último, assim, o destaque que eu daria, seria a, a Shalai e Halar, e aí é aquilo, é, a Shalai e o Halar, é uma carta bem boa, custa o 4, 3, 3, voar vigilância, toda vez que um ou mais marcadores, mais um, mais um, são colocados em uma criatura que você controla, ela causa aquela quantidade de dano ao oponente, já tem gente falando de combo, combo com Eliode, combo com Terror Vermelho, é, talvez seja até mais interessante pra, pra, pra você, colocar ela como comandante, eu não criticaria trocar ela, é, pelo, pelo Palma, embora, eu, eu, se eu pegasse deck pra mim, eu provavelmente tentaria botar ele o mais focado em apoio possível, tá, e aí, é, com relação a cartas, também bem, bem padrão, nada assim, super, mas também, é, nada que seja horrível, fim do semestre é um destaque muito bom, né, pra proteger suas criaturas e fazê-las voltarem pro campo de batalha com marcadores, tem carta que dá, que dá indestrutível, né, e você compra a carta, pô, tá bem bom essa lista, tá, tá bem honesta, bem ok, ressonador histriônico, aqui um bom reprinde também, pra você copiar as habilidades, né, desencadeadas, e, o, o último destaque pra mim, é nessa cartinha nova, agitação em civil, custo 5, encantamento, as criaturas não fichas que você controla tem o tumulto, ou seja, quando elas entram, elas entram com o campo de batalha, ou com o marcador mais ou mais um, ou com o ímpeto, e se uma criatura que você controla com o marcador mais ou mais um, causaria dano ao mal permanente, ou o jogador, em vez disso ela causa o dobro, essa carta é muito boa, essa carta é muito boa, essa é aquele tipo de carta, que dá vontade de pegar o deck, é, por causa dessa carta, e aí você ter essa carta na pool, eu acho que talvez essa possa ser a carta mais cara desse deck, eu acho, vamos ver aí, vamos ver aí os próximos episódios, passando mais pra frente aí, né, temos o Divina Convocation, o nosso deck de convocar, né, é, e aí, aqui, a gente tem a polêmica, tá, muita gente se frustrou com essa lista, e eu entendo, muita gente se frustrou com essa lista, eu entendo, galera que achou que tem pouco Convoke, galera que achou que tem pouco Anjo, eu concordo, eu entendo, mas assim, eu não achei esse deck ruim, eu não achei esse deck ruim, eu acho que esse deck, ele precisa de melhorias, ele precisa bastante de melhorias, mas eu acho que jogando com ele, ele vai ser muito melhor do que ele parece na lista, tá, a Kaisla, ela é uma criatura de custo 6, 5 ou 4, que tem Convocar, você pode virar as criaturas pra conjurar essa mágica, ela tem Voar, Vigilância e Impetor, ou seja, ela já entra batendo 5, toda vez que você conjurar outra mágica, que tem Convocar, você usa Vigilância 2 e compra uma carta, essa habilidade, segunda habilidade dela é bem boa, mas a gente vai ver que tem poucas cartas aqui, não sei se são poucas, mas parece que são poucas cartas com Convocar, o que a gente vai ter muito? cartas que botam ficha, carta que entra e bota ficha, carta que entra e faz alguma coisa, pô, entra bicho, a gente ganha vida, entra bicho no campo do batalha do opoente, ele toma um de dano, tem muita carta sim, morre e bota ficha, tem muita aqui, o Kraken do Nadir, destaque pra mim, são duas cartas aqui, que eu acho muito boas, Guardião do Acordo, eu tenho ela, quase todos os meus decks brancos eu tenho, ele vai te dar um marcador mais um mais um, na etapa de final de cada oponente, na etapa final de cada oponente, se aquele jogador controlar mais criatura que você, você bota uma criatura no barrom, e no início da etapa final de cada oponente, se aquele jogador controlar mais terreno que você, você pega uma planilha e bota em campo de batalha, essa carta é muito boa, e tem, cara, o Deus Gafanhoto, o Deus Gafanhoto nesse deck aqui, vai te dar compra, você pode ajudar a fazer o loot, né, pagar quatro, comprar uma, descartar, toda vez que você compra, você cria um tokenzinho, é, azul, né, e vermelho e um barrom voar com ímpeto, né, o tokenzinho de Gafanhoto, então, ah, esqueci o Kaikar também, Kaikar é parecido, né, você quando você conjura uma mágica não de criatura, você bota um espírito branco barrom, pode sacrificar um espírito geral e gerar uma vermelha, então esse deck aqui, ele meio que é nessa onda, é nessa pegada, botar bastante token, e aí é o que a galera, tipo, eu acho que a galera não visualizou muito, eu acho que esse deck é um deck onde o comandante vai ser, é, vai botar muita pressão na mesa, porque você vai toda hora fazer ele e atacar, o que que pode prejudicar o seu jogo, é justamente, é, cara, você ficar tomando global constantemente, porque eu acho que encher a mesa não vai ser um problema pra esse deck, o problema vai ser se você tiver, tipo, sei lá, tomar uma sequência de global aí, uma atrás da outra, é, não falei da, da, das duas lendárias, a gente vai ter o Wildfire, que é uma carta nova com convocar, a gente vai ter o Loxodonte Venerado, que tem convocar, tem esse fantasma espírito, que tem convocar, e quando ele ataca, né, é, a próxima mágica que a gente conjura tem convocar também, é, o Seraphim das Massas tem convocar, anjo da salvação tem convocar, e o Revoada tem convocar, não são as melhores criaturas do mundo, mas tem criaturas com convocar aí, e, tem essa carta nova, que eu não gostei muito, né, eu achei, ela, enfim, ajuda a fazer mais token e tal, mas, o que eu gostei muito, né, o que eu achei legal, foi o Santo Traft e Rencarolus, Rencarolus, Ren, Ren, Santo e Ren, é isso, custa 3, 3,4, toda vez que você vira ele a primeira vez, que ele se torna virado, você cria uma ficha 1, barra 1, humano, se ele vira a segunda vez, você cria um espírito com voar, se você vira a terceira vez, você cria um anjo 4,4 com voar, e detalhe, é se você vira, então, se você vira ele pra convocar, ah, ele tem a segunda habilidade, então, se você conjurar uma mágica de convocar, você desvira ele, que tenha convocar, você desvira ele, então, você pode virar ele pra fazer a casla, você desvira ele, aí, você pode virar ele pra tripular um veículo, você, você bota o token, se você conjurar mais uma mágica de convocar, você desvira ele, então, assim, é, é, eu acho que essa carta, ela, ela tem uma mecânica muito legal, eu não sei quão que é o, quanto é esse potencial dela, de toda hora fazer anjo 4,4, eu acho que não é tão alto, mas, duas vezes por turno, fazer token, eu acho que com ela, tem um ataque também, ainda esqueci disso, né, você pode também atacar, enfim, é, é, eu gostei da carta, tá, a gente tem aí o reprint, né, de Elspeth, é o único deck que vem com Planeswalker, eu particularmente adoro, essa Elspeth, cai muito bem nesse deck, é, muito boa, né, cria ficha e destrói criatura com poder 4 ou superior, muito boa, a base de mana, a base de mana, a base de mágica, tá muito bacana também, assim, eu acho, vamos lá, eu acho que tem muita coisa aqui que dá pra sair e melhorar, muita coisa, mas tem muita coisa boa, espada em arados, reprint de proteger os ermos, é uma cartinha que eu tava querendo pra minha Neale, então, provavelmente eu vou pegar uma cópia dela pra minha Neale também, é, a gente, eu, o que eu mais senti falta, é que é inclusive uma carta que veio na Neale, é aquela carta que tem, é, custo 4, com o Vocare, você pode tirar de fase, uma quantidade permanente que você quiser, pra esse deck eu acho que seria uma carta muito importante, então, já tá, ó, nem comecei ainda os reviews, já tá um guia de upgrade, já dá uma dica de upgrade aqui pra vocês, se vocês estão pensando em comprar esse deck, esse deck, ah, ah, esqueci, né, Comando Austero, eu sempre tenho que parabenizar, porque pra mim, Comando Austero é uma das melhores cartas brancas pra vir, em qualquer deck branco, com Comando Austero, eu vou ficar feliz, é, esse deck, eu acho que, a princípio, ele não parece ser um deck muito bom, mas, novamente, eu acho que jogando com ele, ele vai surpreender, beleza, eu acho que ele vai surpreender, temos aí nos artefatos, pinça crâniana, pra comprar muita carta, né, matando os bichinhos, aí os tokens no barra 1, temos a carruagem, pra você pilotar, ajudar a virar lá o Rain, lá, o Santo Traff de Rain, temos esse aqui, cara, eu não sei se eu vou pegar esse deck pra mim, eu quero experimentar ele primeiro, mas, se eu não pegar esse deck, com certeza, Dragster de luxo, eu vou pegar pro meu Commander de Kotor e Chorikai, custo 5, 4, 3, ele só pode ser bloqueado por veículos, ou seja, imbloqueável, né, né, vamos, vamos lá, imbloqueável, toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, eu posso conjurar o card de mágica da Tânia, ou feitiço, do cemitério daquele jogador, sem pagar o custo de mana, se a mágica seria colocada no cemitério, exila, cara, muito boa, muito boa essa carta, e aí, a parte de encantamentos, guys, aliança impensável, eu não gosto, apesar de ser, botar Tolkien e tal, tremores de impacto, eu gosto muito, acho que pra decks que botam muito Tolkien, muito bicho em campo, tremores de impacto é muito bom, inclusive, foi um upgrade que eu dei na minha Neale, redemoinho de pensamentos, eu também não gosto, também não gosto muito, é, quando conjuro a mágica de não criatura, compra uma carta, é óbvio que o redemoinho vai combar com aliança, etc e tal, mas assim, eu, eu quero testar o deck, mas eu acho que dá pra gente pensar em coisas melhores, e Tribunal do Conclave, mais uma vez, só tá aqui porque tem que convocar, não é uma mágica muito forte, né, ela entra, exila, uma permanente não seja terreno, tem que convocar, e se ela sair de campo de batalha, a permanente volta, é honesta, não é que ela é ruim, não é que essas cartas são ruins, né, essa carta, ela não é ruim, ela é honesta, redemoinho e aliança, eu, eu quero testar primeiro, pra bater o martelo de que eu não gosto delas, mas a princípio assim, eu, eu pensaria em colocar coisas melhores no deck, aí a gente vai agora pra última, último deck, que é o Tinker Time, esse deck, ele traz uma proposta muito legal, é um deck Temur, verde, azul e vermelho, e ele traz o Gimbal, né, um Gremlin, que diz que as criaturas de artefato que você controla, tem a atropelar, e no início da tepa final, a gente cria uma ficha de criatura de artefato, vermelha, 00, coloca X marcadores mais um mais um nela, sendo X número de fichas de artefato de nome diferente, então você já imagina que o objetivo do deck, é criar um monte de ficha de artefato com nome diferente, tá, eu achei bem legal, tem muita carta legal, cara, Ganso Dourado, gente, Fabricante de Academia, isso aqui ó, tem que aplaudir, pô, essa carta é muito boa, e é uma carta que tava carinha, né, e tomara que caia um pouco de preço, se você que fosse criar uma ficha de pista, comida ou tesouro, em vez disso, cria uma de cada, essa carta é muito boa, muito boa, e cara, casa perfeita nesse deck, é, tem várias outras cartas boas de ficha, tem o Rastreador Incansável, carta muito boa, jogou muito Modern, jogou muito T2 na época de Sombras em Estrade, né, é, só que eu tenho um, cara, o meu grande destaque pra esse deck, né, tem muitas cartas legais aqui, mas o meu grande destaque pra esse deck é Rashmi e Havagam, e Havagam, cara, eu, 100% jogaria com a Rashmi e com o Havagam de Comandante, custo 424, toda vez que você conjura a primeira mágica do grande, cada um de seus turnos, exila a carta do topo do Grimório do oponente alvo, e cria uma ficha de tesouro, depois, você pode conjurar o card exilado, sem pagar o custo de mana, se for uma mágica com valor de mana inferior, ao número de artefatos que você controla, se você não conjurar o card dessa forma, você poderá conjurar durante esse turno, cara, é, pra mim, é uma carta muito boa, a Rashmi já é uma carta que eu adoro, a verde e azul, e eu acho que você ter essa questão de você, todo turno conseguir fazer duas mágicas, mano, de repente, a segunda mágica de graça, sabe, conjurar bicho do topo do oponente, mágicas do topo do Grimório dos oponentes, eu acho a habilidade da Rashmi, do Havagam, do Havagam, não consigo falar, mais fortes, do que a habilidade do Gimbal, embora eu ache o Gimbal uma carta muito legal, muito divertida, a Sahili, cara, cai como uma luva, eu falei que aquele era o único deck com o Planeswalker, me enganei, o deck do Gremlin também vem com uma Planeswalker, é porque aquela Planeswalker aqui só desce, não sobe, então, é, enfim, mas é muito boa também, e aí vem uma série de cartinhas legais também, que, olha, distorção caótica é bom, desvio da realidade, boas remoções, outras cartinhas que fazem uma série de coisas, compra carta, anula, eu não gosto muito desse anula, vai te fazer um monte de tesouro, mas eu não gosto, tempestade do eco, tem várias cartinhas diferentes, essa daqui, o destaque vai para dançar com a calamidade, custo 8, você embaralha no Grimório, e quantas vezes você escolher, você pode exilar a carta do topo do Grimório, se o valor de mana total dos cards desilados dessa forma, for igual ou inferior a 13, você pode conjurar qualquer número de mágica dentre eles, sem pagar o custo de mana, cara, essa carta é muito irada, muito maneira, eu quero muito ver, quero muito ver, essa carta jogando, tá ligado, muito, 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 em relação aos artefatos, tem muito artefato, obviamente, talvez dê até para botar um pouquinho mais, mas tem bastante artefato aqui, estatuária inspiradora, legal, que dá improvisar, já que a gente vai criar bastante artefato, a gente tem essa espinha dorsal, enfim, relíquia de progênito, relíquia do enclave, tem bastante coisa aqui legal, e aqui nos encantamentos, tem coisas legais também, é bem bacana esses encantamentos, na real, a destaque para a ajuda do capote, que é uma carta que não é muito cara, ela é bem barata, mas nesse deck que você provavelmente vai sacrificar, os artefatos, sacrificar suas coisas, comida, artefato, pista, você vai sempre poder, de repente, ter um card vantagem a mais, olhar o topo do Grimório, se for um card permanente, colocar em campo de batalha, cara, muito bom, no geral, do meu gosto, do meu gosto, rapaziada, eu curti muito o deck de Cavaleiros, primeiro, eu sou fã de decks tribais, e esse deck de Cavaleiros está muito bem montado, então, para mim, é o top 1, tá, é o que precisa de menos melhorias, tipo, eu acho que é o que precisa de menos melhorias, em segundo lugar, eu colocaria o empate técnico, tá, galera, entre o Call for Backup, e o deck do, e o deck do Gremlin, tá, e o Tinker Time, em segundo lugar, são dois decks bem diferentes, né, que eu acho que vão ser bem divertidos, em terceiro lugar, né, que seria, em tese, o quarto deck, eu colocaria a Kaisla, porém, já estou deixando avisado desde já, esse deck vai surpreender, esse deck vai surpreender, estou apostando minhas fichas, nesse deck surpreendendo, tá, e por último, infelizmente, aí, eu deixo o deck do, cara, do Brimais, eu não, não fui com a cara desse deck, olha, honestamente, não gostei da lista, não gostei muito das cartas novas, não fui muito fã do Comandante, e pra mim foi a maior decepção, agora eu quero saber de vocês, quero saber de vocês, esse vídeo era pra ser um overview, acabou ficando longo pra caramba, mas eu espero que vocês tenham curtido, né, espero que vocês tenham gostado desse overview dos decks, deixa nos comentários, quais que foram os seus decks favoritos aí, dessa coleção, de 1 até 5, a ordem, e diz pra mim, quais decks você mais quer ver, uma análise aqui, né, um review mais profundo, com dicas de upgrade, entre outras coisas, aqui no canal, beleza? Não esquece de deixar o likezinho, e de se inscrever, se você ainda não é inscrito, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, beijo no coração, falou, valeu!